Com a vontade de promover o desporto perto de Alcácer do Sal, as terras da Comporta vão dar origem a uma instalação desportiva única em Portugal. Está a nascer em Alcácer do Sal, nas terras da Comporta, uma verdadeira cidade desportiva, onde 28 modalidades desportivas vão poder ser praticadas num empreendimento único a nível nacional. José Cardoso Botelho deu-nos as ideias gerais do projeto. Queremos ter 28 diferentes atividades desportivas, nem todas obviamente requerem clubhouse ou academias. Vamos ter duas academias aqui no Dunas e no Torre, que é um investimento que só bota 75 milhões de euros. Onde vai ter, além dos dois golves, dois campos de golfe, o David McLeod Kidd, que é um arquiteto dos Estados Unidos, e o Sérgio Garcia que está aqui hoje connosco, com o Lazabal. Temos uma academia na Torre e na Dunas de ténis, paddle, pickleball, natação, ginásio, enfim, todas as condições para que se possa acolher os nossos clientes, os visitantes, os utilizadores dos hotéis, também a comunidade, e para a formação. E também de profissionais, especialmente no projeto da Torre, onde vamos ter também alojamento para atletas. Uma das modalidades com ênfase nesta cidade desportiva será o golfe, que vai contar com uma academia Sérgio Garcia, e que contou com a lenda do golfe mundial na apresentação do projeto. Obviamente, o que queremos é que quanto mais gente se meta a jogar ao golfe, melhor. Mas não só jovens, não só jovens, não só jovens e jovens, também para qualquer aficionado ao golfe que quiser vir e fazer um intensivo de clases, e tentar melhorar seu jogo ao máximo. Mas, obviamente, sim, sobretudo enfocado a todos esses chicos e chicas jovens que lhes gosta do golfe, que querem dedicar-se a isso, ou, talvez, simplesmente melhorar como golfeistas e aprender de tudo o que te traz o deporte do golfe. Ficamos, então, à espera do resultado final e que possa ser, de facto, essencial para o desenvolvimento do desporto na região.